Bom dia, BPD! O Momento Milhões de hoje é diferente. O Momento Milhões de hoje é o Momento Milhões. Momento Milhões! Por que é o Momento Milhões? Seguinte, a Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, veio com um negócio novo, veio com um pedulicado diferente pra vocês. Sabe o que é? Vocês querem saber? Quando alguém te perguntar onde é que você se vê daqui a 5 anos, você tem que estar usando essa camisa. Eu me vejo daqui a 5 anos com milhões, porra, milhões! Entendeu? Essa camisa de fio pedrelhado 30%, na verdade 100% de algodão, fio pedrelhado 30%, eu não sei até hoje ver que é um fio pedrelhado, mas enfim, tem eu. Na verdade eu estou até melhor aqui do que ao vivo. Administrador, obrigado. Você, né, foi gentil pra caralho que eu. Vários dinheirinhos e tem aqui, ó, milhões! Nerds, finalmente alcancei o sucesso. Virei camiseta. Mas é uma coisa, não fica pensando que tem milhões de unidades. Ah, não sei, eu vou comprar agora, não sei o que. Chegando Natal, queria comprar uma revistinha. Não vai, não vai, você vai comprar essa camisa. Sabe por quê? Porque ela vai acabar. Não tem milhões de unidades. E amigo, não sei quando é que vão fazer outra, porque afinal de contas essa carranca não dá pra imprimir em qualquer lugar. Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil. Beijo do gordo. Beijo do careca. Eu tenho isso, eu sou careca e gordo. Enfim, vamos pro filme. Hoje, vamos jogar um joguinho mais velho. Afinal de contas, eu sou velho, né gente? Então, vocês não podem querer que eu jogue Dota e outras coisas. Enfim, hoje nós vamos jogar Titanfall. O que é bacana desse jogo? Max. Eu gosto de Max, né? Pessoinha, que corre na parede, atira dos Max, sobe no Max. Cara, é um jogo frenético, morô? Mas eu gosto. Inclusive, eu acho que vai sair o 2 agora, eu vi uma estátua assim, um pouco maior que o Thanos. Cogitei a decuirir. Botava 3 pau, né amigo? Aí não deu. 3 barão, não vou pagar. Enfim, de vago, vamos jogar. Então, acontece aqui. É, Lisa. Eu gosto da Lisa. É uma elétrica que eu acho meio frenético. Eu gosto da Lisa que ela é mais, mais, sabe? Morô? Cartinhas. Gente, eu tenho que me desfazer de algumas cartas, né? Porque tá meio complicado. E caralho, vai começar o jogo. Puta merda. Agora vamos embora. Que ideia deu. Vamos que vamos. Uma hora depois. Dois mil anos depois. Mora, né? Mora. Mora. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, vamos embora, porra. Ah, você jogou muito merda. Eu me divirto. Vai, vai. Sobe. Vou subindo lá daquela montanha, daquela paradinha ali, aquela torriola. Vai, sobe. Pula na torriola. Pula, 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 pula. Pula, pula, ae. Caralho, praticamente uma águia. Uma águia. Lá em cima. Eu não sou muito fã dessa fase. Acho essa fase meio merda. Só tem três entradas ali. Parecia ser fácil de segurar, mas nunca é fácil de segurar. Tô falando aqui com vocês, nunca atirando. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Ali, 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 ali. Ah, 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 ah. Porra, já tem... O cara não morre, mano. Espeçadinho. Opa, granadas. Puta, cegueira. Cegueira. Eita, estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Não vai acabar bem, não vai acabar bem. Não, corre pra lá, corre pra lá, corre, 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 corre. Sobe. Puta merda, não vou conseguir. Subir, 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 subir. Liberou, liberou, liberou. Vai, 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 vai. Olha, Max. O que é que dá assim? Ó, ó, ó. Titan ready. Ah, porra, vou ter que jogar esse titã em cima de alguém. Vai, 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 vai. Vou jogar nesse malandro aqui. Agora, agora, agora. Vai, 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 vai. Puta, que pariu. Estava na berola. Ainda morri. Filha da p... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá os malandrinhos. Ah, toma, toma, toma. Na fumaça. Toma, toma. Caralho, escudiu o cara. Eita. Isso, fica sambando na minha frente. Eu queria acertar ele. Fica sambando na minha frente. Isso aí. É, é. Pelo menos, você bota. Vamos subir. Vamos lá. Tem marão aqui. Opa, granado. Granado. Opa, opa. Opa, são por aqui. Tão, tem uma malandro. Ó, vou te contar um segredo aqui. Tão, tonto. Ih, rapaz. O que é que houve? Eu estou voando. Eita. Foi tudo embora. Ah, sentry turret available. Pô, cara. Agora sim. Vou botar lá em cima. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vou botar aqui. Fogando pra lá. Fogando pra lá. Aê. Vamos lá. Outra central tower ali. Pra limpar tudo. Olha lá, filha da puta. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, toma a granada pro senhor. Boga. Não tô nada. Eu me segui inteiro. O mech por outro lado. Sai inteira. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Agora vou pro próximo. Ela tá lá. Meu mech tá lá, tirando. Tô por aqui correndo. Eita porra. Isso é muito maior. Vocês tinham aqui letra? Tropa dos Estelares. Não é aquela porra daquele filme merda, não. É o livro. Tropa dos Estelares. Todo mundo descia. Desciam assim, com esse tipo de casulo. Era muito maneiro. Toma, 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 tem, tem, tem. Ah, garoto. Ah, me divino pra caralho. Olha lá, olha lá, enxabas. Bogas, por Deus. Vou tentar levar mais um, né? Sei lá, estamos aí. Eita. Vai que dá certo. Praticamente o rodeio. Já abriu a porteira, começou a descrito final. Entra no turno agora. Segura nele aí. Eu tô complicado, meio na mão dele. Tá no centro central da lotaria. É só aguardar. Parou no Touros. Aí, meu Edmilson. Olha lá, meu Mac, ali. Vem cá, malandro. Deixa eu embarcar. Isso é muito maneiro. Olha só, toque 2020, hein? Não espero nada menos do que Macs. Se não tiver, eu vou ficar muito puto. Leva. Animal, muito alto. Ó, 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 ó. Os Macs ali, ó, ó. Que isso, cidadão? Ih, caralho, foi atropelado pelo Mac. Ah, muito bom. Toma, toma, toma. Isso, obrigado, fica na minha frente. Obrigado, hein? Destrói essa merda, vai. Até a Ema tá bem brincado, se eu não. Foda-se. Não destruiu ainda? Vocês são lúteis. Toma, 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 toma. Biff. Que bosta. Eu fui melhor nisso, hein? Vocês podem não acreditar, mas eu já fui melhor nisso. Então, essa fase eu já gosto mais. Já é uma fase mais ampla. Já acho mais agradável. Enfim, vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Ó, 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 ó. Opa, 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 porra, acertei um pelo menos, ó, não, matei os dois. Toma, toma, hum, filha da p... Você agora ia acabar a munição, não? Então toma, atua. Toma um pra tu também, toma outro, toma outro, toma outro, toma outro. 3, 2, estúpidos! Ó, os queridos chegando, ó. Toma, 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 porra, parabéns, não sei lá. Certei um, sete tiros. Consegui errar todos. Toma. Opa, mirou, já. Desgraçado, ó. Toma. Caralho, o que tá acontecendo comigo? Parabéns, hein? Nossa, parabéns, hein? Parabéns, hein? Porra, parabéns. Olha lá, opa, chegou. Ih, rapaz, te dá um presente, você tá aí, paradão, comprando o que é nada. Ele vai ser orelha. Ai, cheia da puta. Ai, ai, caralho. Ai. Ah, toma, seu animal. Olha lá, olha lá. Põe, põe, põe na linha, na linha. Toma. Toma. Ali, ali. Olha lá, olha lá, os caras, em linha, em linha. Isso, vem avançando em linha. Vai correr reto por causa do capeta, seu animal. Seu imbecil. Puta, põe, eu errei todo, meu filho. Caralho. Spectre, puta, eu odeio Spectre. Olha lá, tira, 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 puta, continua correndo. Filha da puta. Eu odeio. Vem cá, toma, 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 explode, pão, não, de caceta. É, Harrison, pelo jeito, vai pro cacete de novo, não é? Tudo indica, nem vai dar certo. Mais uma vez. Merda. Eu não entendo, mas não parece bom. Eles fazem um negócio. Deixa eu ir para casa. Digamos que até agora tá complicado. Estou jogando pior do que eu jogava. Talvez porque eu estou há um bom tempo sem jogar esse jogo. Pode parecer uma desculpa, mas não é, é verdade. Vamos lá, vamos lá. Vou subir aqui. Opa, é de prima. Vambora, vambora. Ali, ó, um tiro longo ali, ó. Pau, errei, errei, errei. Vamos lá, vamos lá. Quem é que tá tirando? Ah, você, toma. Ei, nada como ter um bom lag, hein. Nada como ter um bom lag. Vocês estão de saca... Ih, malandro, olha ali. Olha lá o meu Mac. O negócio que não tá muito bom pra ele, não. E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Vou tentar ir lá. Vai que rola. Vai que dá. Ó, toma aqui pra você uma parada, aqui. Tá. Você tá foda. Tá, 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 tá. Ih, meu logo. Pô, podia acertar alguém daqui, hein. Ih, não. Só o meu Mac ali, fudido. Olha, olá. Oi, meu senhor, vem. Toma. 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 Também. Toma você também, um shoot aqui. Pô, é ridículo. Matar um robô com o shoot. Vai, vai, vai. Vai subir no Mac. Vou subir no Mac. Caralho, tô atirando no Mac. Puta merda. Sai aí. Sai, sai. Ih, malandro. Ah, vai, 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 vai. Olha a porra do do outro. Ah, que cagada. Olha, olhou cair. Que cagada. Ali. Não, para. Para de Shelling. Shelling. Eita, caralho. O que foi isso? Cegueira total. Não veio nada. Caralho. Tão atirando em mim? Para. Para, fela. Para, puto. Agora, tá acabando, tá acabando. Vai, 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 vai. Ali. Você tá atirando em mim mesmo? Não. Vai, caceta. Vai, vai. Vai, puta. Vai acabar. Vai morrer. Aham, aham. Tá. É, tudo que cagou. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir minha fibra óptica de volta. Eu vou conseguir minha fibra óptica de volta. Olha lá, olha lá. Que porra, que merda, que bosta. Olha, o lag tá tão grande, esse aqui o cara três vezes. Na quarta ele morreu.